Abertura Buddy, uma nova confusão, versão do Brasil. Bem-vindos a Fernfield, onde gostamos de dizer que tudo é possível. Eu sou o delegado desta cidade já faz um tempão, mas nunca vi uma aventura como a que vou contar agora para vocês. Como vocês devem saber, Fernfield é o lar do mundialmente famoso Air Bud, uma lenda do esporte, cujo amor na vida sempre foi um jogo. Mas tudo mudou quando a Molly, uma garota de olhos castanhos e cachos dourados, se mudou para essa rua. E o Buddy caiu de quatro por ela. Nossa, foi o bastante para fazer meu velho coração dar um pulo. Fazia tempo que não escutávamos o barulho de patinhas correndo. Buddy e Molly foram abençoados com cinco lindos filhotinhos, conhecidos por aqui como os Buddies. Temos o grandão Butterball. Não é possível encher essa barriga. Querida, não ache o outro pé do meu sapato. The Dog é o bamba do basquete. Um bom garoto, maluco por coisas brilhantes. Buda é um cãozinho sempre, sempre meditando e fazendo aquela tal de yoga. Mudando agora para o cão abaixando. Mud Bud? Bom, o nome já diz tudo. Ele come lama com biscoito de cachorro todo dia. Por fim, mas não menos importante, Rosebud. Não deixa a aparência dela te enganar. Ela é tão levada quanto os irmãos. Os Buddies estavam crescendo depressa. Muddy? E se tornavam um problemão até para alguém bem jovem. Imagina para um coroa como eu. Ei, eu estou aqui embaixo. Sou o delegado Sniffer. Esse é o xerife Bob. Chega uma hora na vida de todo filhote em que ele tem de dizer adeus ao velho lar e dizer olá para um novo. É aqui que a nossa história começa. Vem lá, anda. Está na hora de ir. Estamos atrasados para o jogo. Estou indo. Você vai indo que eu já vou. A babá chegou. Eu prefiro o título profissional de governanta, se não se importa. Oi, Bud. Oi, senhora Niggles. É sério. Fiquem numa boa. A gente volta logo, tá? Desculpa. Fui me despedir. Ficaram chateados para eu não poderem ir. Bom, vai dizer oi. Oi, senhora Niggles. Eu trabalhei o dia todo nesta amostra de perfeição. Torta de amoras para o meu garotinho preferido. Alguém falou em torta de amoras? Butterball, fecha esse focinho. Eles vão ouvir. Se queremos ir para o jogo, temos que enrolar a Niggles. Palavras de sabedoria, Muddy-Buddy. Esse jogo vai ser um negócio de doido. Onde estão, meus queridinhos? Estão lá em cima brincando. Hora de ir. Tchau, Buds. Divirtam-se. Vem, pessoal. Vem comigo. Onde é que vocês pensam que vão? Eu sei o que os Budsinhos querem. É hora do banho. Oi, Vilma. Oi, Bob. Oi, gente. Todos prontos para o jogo? Com o botão pé na estrada. Oi, Manovel. Oi. Os Buds estão bem? Não se preocupe com eles. Estão com a senhora Niggles. Se divertindo um bocado. Venham. Era o que eles achavam quando ela cuidava da gente. Sempre fazia a gente dormir. E tomar banhos. Como ela falava? Limpeza total. É quase celestial. Um, dois, três, quatro. Só falta de alguém. Vem aqui, seu bagunceiro. Entra na banheira. Boa! A hora do banho tão festivo. Era, era, era. Tenho cinco na banheira. Tenham um bozoninho. E se comportem. Volto em uma hora. Ninguém manda o Bedog ter um bom soninho. Cuidado. Ela não pode ver a gente. Olha só. Ela tem bolas. Se os Buds não podem ir ao jogo, o jogo vem até os Buds. A senhora Niggles está encontrando a paz interior. Ela vai pegar no sono. Esqueça a paz interior. Eu quero o interior da torta. Ela está indo. 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 E ela... Foi. Eu vou até lá. É, vamos nessa. A Super Star Hot e Bud roubou a bola. Não! Bedog lança. Oh! Está dentro da cesta! Se o Bud Bud marcar esse ponto, o campeonato de vôlei de praia é dele. Seja um só com a bola. Não. O que? O que? O que? O que? O que? O que? É isso aí! Tadistão! Vanderball, eu já disse pra você que eu sou seu fã? Ai, minha nossa! Essa não, acordamos a senhora Neagles. Tudo bem, pessoal, ela está presa. Seus pecinhos estão muito engrencados. Socorro! Socorro! Oh, minha bela torta! Como puderam! Ai, eu espero que os filhotes se comportem, não são tão bagunceiros. Ah, estou cheio. Seus pais chegaram! Estão numa bela entrega agora! Foi ótimo, pessoal. Tchau, hein? Até a próxima. Tchau! Pais entrando! Nós vamos receber cartão amarelo por isso. Pessoal, hora de cair fora! Vocês vão ter sozinha, filhas! É hora da hoje de ter água! Socorro! Socorro! Estou fazendo a rata do chão! Oh, minha palmilha! Sem jeito. Acho que está na hora. Mas é, meu filho. Sempre soubemos que esse dia chegaria. Não torna isso mais fácil, não é? A gente vai se livrar deles? A gente não vai se livrar deles. A gente se livrou do Josh e da André? Não. Foram para a faculdade. Exatamente. Foram para fora para poderem aprender. E para crescer. Esse momento é sempre duro para filhotes. Foi duro para mim quando eu tinha a idade de vocês. Se ficassem aqui para sempre, perderiam muitas coisas. Tipo cuidar das suas próprias pessoas. Mas eu já tenho um amor doido pelas pessoas daqui. Tudo bem. Mas você vai ter mais pessoas. E vai ter mais desse amor doido, querido. Tchau. Boa noite. Pai. O que? A gente pode escolher um lugar para eles como Josh e a André escolheram faculdades? É claro que sim. Vai ser esquisito não ver mais eles. Ah, eu tenho que voltar para a casa do Henry. Boa noite, filhote. Durma bem, querida. Oi, Bud. Também vou sentir falta deles. O que é o senhor? O senhor também, senhor Bartleby. Espere até ver o que eu tenho para o senhor. Ainda não é uma beleza O que acha, Bartóvel? É um belo presente de aniversário, hã? Eu quero um bicho com o qual eu posso brincar Que pratica esportes Eu quero a Arbant Ele joga basquete, futebol e futebol americano Quanto isso custaria? Bom, acontece que só existe um Arbant O preço seria muito alto Eu lhe dou 500 mil dólares Consiga o Arbant para o meu filho ser feliz de uma vez por todas Acha que podemos pegá-lo? Pardomir Eu vou preparar o tigre para a entrega, senhor? Eles não querem o tigre Eles querem o Arbant O cão? Querem uma droga de um vira-lata? Inviste esta beleza exótica? É o que parece Saia daqui E pegue aquele cachorro agora E leve o meu sobrinho idiota com você Moá? O Grey, senhor? Eu adoraria, mas... Não dá, sabe? Vou jogar videogame Tem um cochilo agendado para... Meu otimismo diz que você tem cérebro bastante Para recolher coco Então, vai um tanto Vão ter uma lição sobre o poder das garotas Poder de garotas? Poder de marotas Me desculpa se eu chegar lá primeiro Espero a seu bio Se eu fosse mais rápido Pegaria o jornal de amanhã Maldinho de filhote Não, o que eu ensinei para vocês Sobre o trabalho em equipe Eu sei que está treinando seus filhos Mas podia pegar o jornal sozinho É, vamos sentir falta deles Tá na hora Faremos contato para uma entrevista Se tiverem o que os filhotes precisam Professor de matemática Ele adora ficar resolvendo equações por diversão E esse aqui Tem um filho de 5 anos Ele adora beisebol Essa aqui parece ótima Strike 2 Strike 3 Senta fora Correr atrás de alguém com um taco Isso não é beisebol É ok Pense na influência positiva Que você seria para esse garoto Muito bem, vamos lá O pai é um artista Eles têm uma filha E adoram fazer piqueniques no parque Jorrasco de abobinha Eca A salsicha vegetal está pronta Mas cadê o bife? Vamos continuar procurando Esses aqui são os fintes Eles têm uma garotinha Que adora futebol Essa menina é uma exibida Ela só está tentando provar seu valor É difícil ser a única garota Esses daqui têm um filho de 11 anos E ele adora jogar videogames Cuidado Ele precisa se soltar mais Ele tem que aprender que jogar E se sujar um pouco é divertido Esses caras parecem perfeitos Duas crianças Os pais são dentistas Joga pai Vai toca, joga, joga Ah, ele errou Tem que engarar as coisas para ganhar O treinador deve ter dito para ele Ele seria mais confiante Se tivesse um amigo para ajudar Bom, é isso aí Unanimidade, finalmente Vamos ligar para eles amanhã Amanhã? Amanhã Pessoal, a mãe me viu Eu tive que me mandar de lá Mas o que você descobriu? Vão mandar a gente para famílias diferentes Aposto que vai ser uma guerra para mim Levar em consideração nossas compatibilidades? Olha só, vamos ficar comportados Fazer carinhas bonitinhas e aí Aí eu faço eles mudarem de ideia Tarde demais Vão levar a gente para as casas novas amanhã Amanhã? Mas amanhã é noite do taco Farnfield, bem horário Eu te importo de não violar o código de trânsito 401? Por que será que os cães gostam disso? Tudo bem Vamos encontrar boas famílias para eles Eu sei Mas tem mesmo o que ser amanhã? Não vai ficar mais fácil se esperarmos Agora tenta dormir, tá bom? Deixar os Buds irem é mais difícil do que eu pensava Acha que eles estão prontos? Eu espero que sim Não estão encarando muito bem Aqui é o lugar E o que a gente faz? A gente espera Ficamos vigiando até aparecer uma oportunidade Você faz o primeiro turno Ele está ali É bom não estar sonhando Eu sei que eu enxerguei alguma coisa pelo lugar São dois Qual deles é o Air Bud? Air Bud fez de novo Os dois parecem um cachorro da foto Isso vai ser mais difícil do que eu pensava Estão acordados? Estão acordados? Agora estamos Quietos Não despertem os cães Já pegaram o jornal? Irmãos Andei pensando na situação E concluí que devemos fugir Por que? O que? Fugir dos problemas não vai ajudar a resolvê-los É, mas pelo menos a gente vai ficar junto Uma observação perspicaz, Butterball Quem concordar, diga sim 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 Socorro, socorro Butterball não vem Me ajuda Não puxa a banda Opa Ah não, isso é nojento É Espera, a gente esqueceu de trazer a comida Por que demorar em cima? Vou morder seu rabo se o nosso peixe é Vamos Os cães Encolheram E se multiplicaram Aqueles eram o Air Bud e a patroa Esses são os filhotes Aonde os filhotes vão A mãe e o pai vão andar Por aqui Venham comigo Espera Você não acha que é melhor a gente pegar os filhotes? Eles são mais bonitinhos Essas não são as ordens Mas um bom empregado improvisaria E eles vão servir como risco Ah, santa cachorrinha Hum, que delícia Olha ele aí Ele tá indo atrás Vem pro papai, vem Me dá esse donut Espera Não esquece Vocês ouviram isso? Cadê o Butterball? Irmãos Halladora de Danx Acho que devia ficar por aqui E.... Sei lá Cai na real Eu acho que preciso de uma vozinha pra cocô Olha что Imp centena Os filhotes fugiram! Eu sabia que eles não reagiriam bem! Os filhotes, eu ouvi eles! Agora deixamos os filhotes fazerem o trabalho, é isso aí! Chame a mamãe e o papai! Mãe? É o Green, hein? Não você! Os filhotes! Sinto o cheiro de alívio de linda. Eu vou entrar. Me dá cobertura. Corra, Bud! Se escondam! Peguei! É por isso que eu sou um sucessor, seu tio! E aí? Vamos pegar os filhotes! Que filhotes? Os filhotes que estavam aqui! Nossa missão era simples e foi cumprida! Capturar o Air Bud! Seu tio queria um cachorro e nós pegamos dois! Os filhotes fizeram a parte dele e nós amamos! É, fizemos sim! Agora andam logo, temos que ir para a insul. Irmãos, eles pegaram a mãe e o pai! Falaram os filhotes! Pra trás deles! Falaram os filhotes! Falaram os filhotes! Tchim, tchim, tchim. A gente pegou o Air Bud. Eles foram sequestrados. Eu nunca mais vou comer outro donut. Temos que salvar eles. Como vamos saber para onde vão? O delegado Sniffer. Ele pode ajudar. É o maior rastreador do mundo. Noah. Alô, a Molly não está aqui. Ela deve ter pegado no sono aí. Tudo bem, vou dar uma olhada. Bud! Butterball! Where's Bud? The Dog! Buda! Mud Bud! Mãe! Pai! Xerife! Não vai ter outro jeito. Eu estou acordado. Só estou descansando os olhos. Sniffer, é uma emergência. Só mais cinco minutinhos. Café vai dar um jeito. Ei, Buds. Engraçado. Eu estava sonhando com vocês. Mãe e o pai sonharam. Caminhonete preta com chifres. É, bondidos ladrões. Não, um de cada vez. Minha cabeça está girando. Você primeiro, Butter Rose. Eles foram sequestrados por sequestradores. Onde é a cena do crime, Bem-Mud? Aconteceu lá no parque. Tem alguma pista, Mother Brother? Ouvi eles falarem em Innsfield. Onde fica isso? Innsfield. É a região do vinho. Eu conheço bem. O xerife adora o merlot deles. Eu prefiro a água do banheiro. Você tem que rastrear eles. Meu focinho não funciona como antigamente. Não consigo rastrear um trem. Vão ficar melhor sem mim. Passou o efeito do café. Sniffer! Ah, está mais para dormir louco. Venham comigo. Eu tive uma ideia. Air Bud e Sr. Air Bud não foram para a aula. Eles estão namorando. Mais aula. Senhor, devido à similaridade, capturamos o Air Bud e a namorada dele. Você percebe que se eu mantiver esses pombinhos juntos, vão ter filhotinhos de Air Bud. E é que isso pode valer mais do que minha coleção inteira. Eu espero que meu sobrinho aprenda alguma coisa com você. Bom, eu aprendi que existem filhotes do Air Bud e aprendi como deixar eles fugirem. É isso que quer dizer? Continue. Pegamos cinco filhotes, mas o Denning deixou eles escaparem. Oh, seu cabeça... Isso é verdade, Denning. Bom, na verdade, eu pensei em primeiro deixar garantido o Air Bud e depois voltar para pegar os filhotes. Você sabe por que são chamados de Air Buds dourados? Porque eles valem ouro. Foi isso que eu disse? Eu sugiro que você leve esses dois para a Deca e que depois vá buscar meus filhotinhos dourados. O Air Buds dourado e o moleque vão chegar a qualquer hora. Acredito que ele deixou eles escaparem. Esses bichos valem ouro, sabia? Também não acredito. Por isso, Grimm, você agora é o chefe da missão. Oh, como é que é? O Denning não é de confiança. Se vocês não encontrarem aqueles filhotes, vão descobrir o que é ser Almoço de Tic. Um mapa da cidade de Fairfield. O Sniffer disse terra do vinho, não foi? Isso, passando o autocine, direto para a fazenda. Norte verdadeiro, é o caminho a seguir. Que bom que prestou atenção nas lições de geografia do Noah. Sai! Você está me atrapalhando. Eu, hein? Ali, ó. E eu quero que tirem os cachorros da japa. Tá. Saiam. Saiam. Temos que sair daqui. Mas não tem por onde sair. Só se... a gente cavar. Banderbou! Mande-Bande, vem cá! Rose e Bud! Molly! Be-dog! Mande-Bande! Bud! Eu estive pensando. O Bud e a Molly ajudaram na escolha da sua família, certo? Certo. Então por que eles iam querer fugir? Tem coisa aí. Tem coisa aí. Mãe, pai, estamos indo! Os sacostadores mexeram com os dados errados. Quanto mais cedo a gente achar a mãe e o pai, mais cedo vamos comer. O que foi isso? Gato, idiota! Por que demorou tempo? Não estão aqui. Procurei em todo lugar. O que a gente faz? Irmãos, a gente andou o dia todo. Não estão vendo a terra do vinho. Essa cachorrinha está sem ação. E ainda nem escureceu. Espera. Sentiu esse cheiro? Deve ser uma farocinação. Não, eu senti também. Não sou o Sniffer, mas tenho quase certeza de que está vindo de lá. Onde tem pipoca, lá estará a Bundaball. O meu tio diz, conheça seu animal. Faça sua pesquisa. O que você acha disso, hein? 99 filhotes. Quanto mais tempo perdermos, mais fome aquele tigre vai ter. Irmãos, esse é o meu filme favorito. Sai de cima de mim! Ah, santa cachorrinha. Eu posso quase sentir o gosto. É por aqui. Sala de projeção. Sala de projeção. O que é isso? Não estou vendo nada. Isso aí, está na hora. O que temos aqui? Eu não me lembro dessa parte. Filhotes gigantes atacando a Cruella? Apenas, acordei a salsinha. Vai, filhotinhos. Os cachorros não estão no filme. São os nossos filhotes. Vamos lá, irmãos. Vamos depressa. O poder bom vai comer toda pipoca. Olha, para falar a verdade, eu nem vou falar. O tesouro! Não. A raça não pare, mas a Jenny me contou que viu ele com ela. Aí, o que eu ia fazer? Uau! É um furacão de algodão! Eu estou viva e fui para o céu. Nós estamos procurando filhotes. Não são de verdade, não. É só um filme. Não faz isso. Jenny, eu estou vendo a luz. A gente morreu. Eu quero um pacote de pipoca Super Jumbo, por favor. Claro. Veio! Pachorrinho! Pachorrinho, estão lá. Obrigado por nada. Neném. Neném, cadê você? Isso é anti-higiênico? Ele é lindinho. Passou os infectos. Temos companhia. Polícia! Tem embalagem para viagem? Olha só, tá sonhinho. Como um filme. Bonitinho. Jenny, lembra que eu sou o chefe, hein? Gosto de canzinhos como gosto de motos. Cuidado, Gray! O que foi isso? Eu ordeno que... Veja o que você fez. Jenny, cadê você? Denny? 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 Eu não dei ordens para você deixar a barba crescer. Eu não recebo ordens de você. E quando eu puser as minhas mãos desses filhotinhos, eu vou torcer. Quero morder esses caras. Me segura, me segura. E aí, cara? Por acaso você viu uns filhotinhos por aí? Melhor a gente ir embora. Tá afim de machucar os filhotes? Não, o que é isso? Sai fora! Anda, vamos cair fora daqui. Espero não encontrar com eles em nossa próxima vida. Esperem por mim! Para! Os seus também? É, eles pensam que a gente está exagerando. Amanhã a gente fala com o xerife Bob. Tá bom. Mãe chegando. Câmbio desligo. Câmbio desligo. Ouvi alguém falar no xerife Bob? Acha que estou errado? Não. Não, filho. Mas eu não quero que se preocupe. Podemos cumprir todas as etapas e o xerife Bob é uma delas. Acho que é um bom plano. Você acha? O que é o xerife? Boa noite, filho. Lembre-se. Não importa a que distância do lar você possa estar. O amor que partilhamos está aqui para ficar. O que é o xerife? Filhotes e biscoitos. Eu já falei dos biscoitos? Espero que os filhotes estejam bem. Buda, qual é? Eu preciso do meu sono de beleza. Com quem você está falando? Estão meditando. Absorvendo energia positiva. Eu adoraria absorver um café da manhã. Buda, vem. Vamos embora. Ah, é tão alto. Mas dá para desamarrar? Ah, não. Ele não está conseguindo nada. Mas ele vai conseguir. Não é à toa que ele tem um faro de um milhão de dólares. Vamos lá, meu velho. Eles precisam da nossa ajuda. Eu sabia que ele ia conseguir. Ele pareja criminosos antes que eles cometam um crime. Senhor, seu Kurt. Senhor, não capturamos os filhotes ainda. A gente ficou amarrado numa situação complicada, mas eu quero lembrar que o Green ainda é... Eu já capturei panterras com as minhas mãos. Vocês já viram as carras de uma pantera? Elas podem arrancar um molho. E vocês não conseguem trazer cinco cãezinhos. Tem alguém aqui que quer falar com você? Ela está faminta. Cadê a mensagem alto e claro, senhor? Pegue aqueles cãezinhos agora. Sim, senhor. Eu vou reassumir o comando? O senhor é o maior. É sim, é sim, senhor. Câmbio e desligo, senhor. E aí, e aí, Danny? O que ele disse? Acabou a festa, Green. Eu voltei ao comando. São ordens do chefão. Olha só que bonitinhos. Do que você está falando? Nada não. São só uns cãezinhos brincando ali no gramado. Cãezinhos! Onde? Ali atrás. São cãezinhos lindos. São os nossos cãezinhos! E eles são tão lindos quanto você, Bull! Eles são lindos à beça! Quanto a gente morreu! Vai! É por isso que eu sou o Bracilete do céu, Bull! A gente não se livrou desses caras! Vai deles! Eu preciso fazer o que eu quero! Não olha pra mim. Esse é um carro econômico. Sabe... Se fosse um carro híbrido, isso não ia acontecer. O quê? Pega a rede! Vamos! 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 Vamos de pressa! Vamos! Eles estão chegando perto! Anda, Lota, Green! Anda! Eu estou tentando! Desenrosca essa rede! Vamos! Vamos! Não! Não é assim! É assim! Vamos pegar esses bichos! Anda! Vai! Grande garoto! Ele achou! Muito bem, seu Patife! Saia daí com as mãos para o alto, senão eu solto o cachorro e você! E não vai gostar disso, hein? Nem se pode ficar sossegado! Vão embora e deixe de paz! Ai, é capa! Que nojo! Tendo a nossa cola! Gratos! Cadê? Canzinhos bonitinhos! Tchim, tchim, tchim! Será que são cãoçadores? É! Depressa! Por aqui! Socorro! Eu sou preso! Ele pegou meu rabo! Ai, chega! Nunca pensei que você te sei isso, mas solta um! Luz! Quem vem lá? Amigo ou vilão? Você fala cachorroês? Sou fluente em língua de cavalo, vaca, galinha, porco e um pouquinho de rato! Caramba! Perguntei quem vem lá! Amigo ou vilão? Não sei nem o que é vilão! Somos os Buds sendo perseguidos por malucos! Ninguém vai invadir a propriedade do Bill! Eu, muito deles! Vocês podem passar! Fale com a Belinda lá no chiqueiro! Ela vai ajudar vocês! Vou mostrar a esses palhaços a hospitalidade do interior! Pode pular que eu te pego! Você promete? Prometo! O que é isso? Você me enganou, droga! Alguma coisa me atingiu! Agora vai mesmo! Vem! 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 Que pedo! Foi o Billy que mandou a gente Somos amigos, não vilões De língua elas estão rolando É a língua do P, vou traduzir Mas estão eles Já viram a gente Enfim, deixam o que pensam peletotões Ela deu uma ideia, vejam que são leitões Eu adorei essa camuflagem Era um casaco de pele novinho Eles sumiram Eu nunca vi leitões com rabos peludos Pus! Brunceleiro! Depressa! É aí que a porca torce o rabo Obrigada, princesa! Eu espero que isso seja só lama. Os filhotes estão no celeiro. Atrás deles! Venham comigo, verdes! Não mexam o músculo. Você vai por ali? Eu vou por ali. What? Ops. No mezarino de feno. Irmãos, depressa! Entrem no feno! Depressa! Se escondam! Se misturem no feno! Vem cá, pãozinho bonito, cachorrinho. Filhotes, por aqui, procurem abrigo. Vamos, eles estão fugindo. Seus bichinhos sem cérebro se acham muito espertos. E como vocês pretendem escapar, gêmeos? Vamos, 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 vamos. Está preso. Não pode ser brincadeira. Não! Do que você está rindo? Ah! Ah! Foi tudo bem! Foi a melhor diversão que eu já tive em anos. Agora, é melhor irem achar seus pais. Valeu! Eu acho que ele é uma lhama. Não, aquilo é um pódio. Seus filhotes danados! E onde eu pusei minhas mãos e vocês, eu estou mandando o cérebro de rato. Façam a volta e venham pra cá agora! Vem, bora! Qual a sede? O que aconteceu com vocês? Pensamos que eram eles. O Sniffer levou a gente direto pra Angambá. Alguma novidade? Entrei em contato com os veterinários da região e ninguém viu nenhum deles. Devem estar perdidos por aí. Não fica assim triste, amigão. Você acabou cometendo uma porcaria de um engano honesto. Só. Não pode ser. Meu faro com certeza está me pregando uma peça de novo. Não dá pra pular nem pra fazer a volta. Buddy Buddy, eu tenho más notícias. Você vai tomar um banho. Mas eu já estou limpo. Eu tomei um banho de lama. O lado positivo é que não tem sabão. Vamo lá! Ai, tá bom, tá bom. A gente vai ter... A gente vai ter que entrar aí mesmo. Não me dica que você é um gatinho medroso. Cuidado com essa boca. Eu não fico brincando com novelos de lã. Não tem outro jeito. Temos que atravessar a floresta pra buscar a mãe e o pai. Eu sinto que por aqui é um norte verdadeiro. Então a sua bússola já era. Porque a gente veio daquele lado. Ei, pessoal. Podemos parar pro almoço? Dá pra parar de pensar no seu estômago um pouco? Irmão, por que você não pensa um pouco mais nos outros? Eu nem sei porque eu me preocupo com vocês. Querem dar uma batida no problema? Escutem! Silêncio por um segundo. Parem de brigar! O único jeito de encontrarmos a mãe e o pai é trabalharmos juntos como um time. Irmãozinho. Sinto que alguém está me observando. Irmãos. Irmãos. Ele tem razão. Corre! 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 Vai logo! Desa! Corre! Vai logo! Eu sou filhote. Escuta meu rugido! Rargh! Nem pense em machucar os meus irmãos. Você é muito valente, pequena. É o retiro que disse sobre garotas. Poder para as garotas para sempre. Não é seguro, filhotes andando sozinhos na floresta. Venham comigo, não vou machucar vocês. Buddy! Vamos ver, qual é a chave? De peça! Ah, eu sei. Pronto. Para trás, para trás, para trás! Amanhã, seu novo dono, vai chegar para levar vocês. Por favor, tentem não esparramar a comida toda. Essa nega tem duzentos anos. E não são anos, caninos. Muita falta. Ufa, foi por pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que achar os filhotes antes deles. Eu não disse 2.2, eu disse 1.7. Se ele tem problemas para se lembrar, pode se informar com o meu advogado. Deve ter algum lugar por onde entrar. Rápido, vamos dar a volta. Ei, o que é isso? O Vanderbilt sumiu de novo. Acho que compramos a entrada. Irmão, uhul! Pode querer considerar dobrar seu preço e pegar os dois, o ervade e a namorada dele. Pense no potencial. Que ansioso. Cadê ele? Sabia que as virulatas estavam aprontando. Cãezinhos! Minha nossa, seu cã, que você sempre teve talento para o teatro. Você nos enganou. Filhotes do Arpan. Pense no potente. Que surpresa. Tadá! Adorei eles! Deve ser aqui. Eu estou cansado à beza Vou ficar de guarda aqui Talvez dar uma roncadinha Sniffer? Ei, o que está fazendo aqui tão longe? Buddy, Molly, estão a salvo Nossa, os garotos trabalham depressa Mas cadê os filhotes? Os filhotes? Eu não vejo eles desde que saíram para salvar vocês Eu jurava que eles tinham atravessado a cera Acabamos de sair de lá, não é seguro Temos que correr Ei, esperem por mim Sniffer está colado em vocês Está feliz, Matthew? Agora estou Muito bem, afaste-se, afaste-se Alô? Eu sabia que não ia fracassar, Deren Eu não fracassei? Não precisa me contar, Deren Estou muito feliz com vocês dois Quase tão feliz Quanto um moleque bilionário Com aquelas maquininhas de fazer cocô Bom, eu queria que tivesse sido fácil como parece Eu não fiquei magoado de ter dito Que ia me dar para o tigre comer Mesmo sendo só brincadeira Mas eu falei muito a sério Se não pegasse os filhotes O tigre pegaria você Você não está despedido Às vezes sou tão bom Que até eu fico surpreso Agora temos que sair daqui Cadê aquele bode idiota? Não, não, não me interessa Eu não vou falar Você fala com ele Depois você me conta o que ele disse Diga que eu vou voltar para Nova York, tá bom? Tá, tudo bem Tá bem Diga pra ele, tá bem Vamos sair fora Depressa, não Eles estão fugindo Depois eu ligo Esses cachorros estão começando a desgotar minha paciência Eles entraram aqui Nossa Nossa Sinto o cheiro de suco de uva Ah, santa cachorrinha Butterball Butterball, isso não é a hora de brincar Butterball, para Uma lambidinha Só uma lambidinha Ah Que pressa, irmãos Ele não nada cachorrinho Ele é pesado Está boiando É um milagre Vamos, Butterball Vamos, Butterball Vamos, Butterball Você consegue Butterball Tudo bem Tudo bem Te peguei Eu peguei Eu peguei Tá legal Vamos embora Ai, ai Que fedor Foi o suco de uva Mais esquisito Que eu já tomei Vamos por ali Vem comigo Espera O Butterball não está aqui Temos que achar ele Vamos Para onde meus irmãozinhos foram Onde é que eles podem estar Vamos 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 Mãe, pai Mãe, pai, vocês estão bem? Achamos você, Buddy. Senti muito sua falta. Peguei! Ei, você! Já conhecem o plano. Só vai dar certo se trabalharmos como um time. Jogo! Ah, claro. Manda o Pedog pra lá como isca. Não me lembro de ter perdido no Paruímpia. Teve sorte, seu Girl. Estão escondidos em algum lugar por aqui. Atrás dele! Eu pego ele, seu Livestor. Depressa, lance que ele puja. Lá vai ele. Pronto, Buddy. Lá vai ele. . Depressa. Eles têm curralagem. Tem bola. Achá-lo, Buddy. Vai para frente. Ah! Sim. Você está bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vamos embora daqui! Oh, não! Isso não é bom! Não! 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 Legal! Bom trabalho, Sniffer. Quanto a vocês, obrigado pelo chamado. Me trouxe direitinho para esses vagabundos. O Sniffer ajudou a gente também. Eu digo para todo mundo que há anos ele é o melhor. Levanta, vamos! Quando é que vocês vão aprender que o crime nunca acontece? Pai! Mãe! Mãe! Mas eu só quero alguém para brincar comigo. Vocês salvaram a gente! Salvamos uns aos outros. Trabalhamos como um time. Sentei muito por nós! Vamos lá! Será que a gente tem um avião? Você vai falar qualquer coisa? Você vai falar que você está indo lá? A gente está indo. Pronto, segura. Eu sempre quis ter uma irmã. Querem saber? Eu também. Ei, volta aqui, pega a boa. Oi, tá na mesa. Vamos lá. Ei. 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 Strike, dois. Ei. Seja um com a bola. Ei. 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 Não importa o tamanho do filhote no jogo. Ensina o tamanho do jogo do filhote. Ei. 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 Do you know where?